Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui a Tia Sabrina e na nossa aulinha de matemática dessa primeira semana de volta às aulas, vamos falar de uma cor muito importante, a corzinha vermelha, ou vermelho, ok? Tem várias coisas com as cores vermelhas, né? Então, hoje vamos aprender algumas coisas que podemos colorir com a cor vermelha, ok? Então, vamos prestar bastante atenção no nosso quadro virtual para ver onde podemos colocar a cor vermelha, vamos lá? Aí está, meus amores, vocês estão vendo? A abelhinha indo para uma florzinha, e qual é a cor dessa florzinha? Vermelha, né? Então, vamos pintar bem bonito a cor da florzinha, que é vermelha. Lembrando, se vocês estão em casa fazendo trabalhinho, tem que prestar atenção na hora de pegar o lápis de cor, para fazer com a corzinha certo, ok? Então, vamos fazer juntinhos. Aqui, ó, a tia pegou aqui a cor vermelha e vai pintar bem bonito a florzinha vermelha, onde a abelha vai pousar para tirar o mel, né? O néctar, bem gostoso, que a abelhinha faz o mel, ok? Vocês vão pintar do jeitinho de vocês, sempre, meus amores, sempre do jeitinho de vocês, e o papai e a mamãe auxiliando vocês aí, ok? Tá vendo como ficou bonita a minha florzinha vermelha? Para acabar de pintar, a tia vai pintar aqui, ó, bonito o resto do desenho, mas dentro da florzinha tem que ser vermelho, ok? Não podemos esquecer que essa semana estamos trabalhando a cozinha vermelha. Ficou muito bonita a nossa florzinha vermelha, né? Vamos para o próximo trabalhinho? Esse é o nosso amigo Pluto, o cachorrinho, né? Então, ele está doido para comer aquele osso ali embaixo. Com uma tinta guacho ou uma cola colorida, a gente vai fazer o caminho com a tinta vermelha, ok? Levando o cachorro até o ossinho. Então, vamos lá? Bem bonito? Peraí, deixa a tinta mudar a cor. Tá vendo como temos que prestar atenção? Que nós podemos errar, ó. E o papai e a mamãe tem que auxiliar, ok? Olha que bonito o caminho vermelho que o cachorro vai seguir para comer o ossinho dele, pegar o ossinho, né? Então, meus amores, vocês prestaram atenção na folhinha? Como vai ser o trabalhinho dessa semana? Prestem bastante atenção nas atividades, ok? Façam com bastante capricho e sempre com a ajuda da mamãe e do papai, ok? Eu espero que vocês façam um trabalhinho bem bonito, tá bom? Beijinhos! Até breve!